Agora uma canção para a noite, que diz assim Quando a noite devagar desce sobre nós Uma luz germinará e o dia irá brotar Nunca deixe a escuridão em seu coração Deixe a luz de Deus brilhar e a paz se espalhará Quando a noite devagar desce sobre nós Uma luz germinará e o dia irá brotar Nunca deixe a escuridão em seu coração Deixe a luz de Deus brilhar e a paz se espalhará Amém 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 Amém